Oi gente, como que vocês estão? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo de Planejando o Mesmo Bullet Journal. Chegamos em agosto, nem acredito que eu estou falando isso pra vocês. Eu confesso que eu achei que esse vídeo não ia sair, porque estava uma correria, mas aqui estamos, não é mesmo? Um pouquinho atrasada, mas vocês me perdoam, eu espero. Eu comecei então, geralmente, quando eu venho aqui mostrar o vídeo pra vocês, eu já tinha feito um rascunho, mas dessa vez não rolou. Então, estou aí fazendo o rascunho a lápis, porque eu não sou tão ousada assim de já sair pintando, tacando caneta em tudo. E gente, eu não sei onde vocês moram, mas aqui em São Paulo está fazendo um frio absurdo, assim, absurdo, surreal. E eu sou 100% contra o frio. Eu detesto frio. Eu acho que dá tudo errado. Não tem isso de, ai, mas no frio a gente fica bonito. Eu não fico muito no frio, gente, porque eu estou com frio, sabe? Então, em protesto ao frio que está fazendo, eu decidi fazer uma capa de agosto extremamente ensolarada e com cores quentes, porque quem sabe, não é mesmo? Eu consigo atrair isso para o mês. Então, ali, eu fiz umas montanhas bem simples, um grande sol, porque precisava caber agosto dentro dele. E aí, eu fui traçando, assim, uns raios de sol bem despertenciosamente. Depois, achei que o meu sol foi um pouco grande demais. E aí, eu vim com o lápis ali, corrigindo. Deixei ele um pouco mais, né, achatadinho. O rascunho, então, está pronto. Agora, é uma hora que eu acho muito satisfatória, que é passar a caneta Muji. Essa caneta é perfeita, ela desliza no papel. Muito gostoso. Vou fazer a lineart com ela. E, basicamente, eu vou contornar tudo que eu fiz. Geralmente, eu começo... Eu não usei borracha ainda, né, como vocês puderam ver. Então, geralmente, eu começo passando a caneta no traço que eu refiz, né? Porque eu tenho muito medo de, sem querer, estar super distraída e acabar passando a caneta no traço que não era para passar. Então, eu, geralmente, começo fazendo isso. Por isso que fica um pouco fora de ordem, assim. Porque eu olho os traçados que eu refiz e começo por eles. E, super simples, já terminamos aqui. Eu achei, depois, que faltou, né, eu colocar um ponto de fuga para ficar uma coisa mais bonita, né? Uma coisa mais certinha. Mas, também, né, uma bullet journal, uma coisa que eu faço mais para relaxar e sem muita pretensão. Sem ficar vendo, sabe, se tudo está tão certinho. É, realmente, um momento de relaxamento. Então, no final também, depois, quando eu pintei, eu achei que ficou bonito. Então, não liguei muito isso para o ponto de fuga. Se vocês tiverem toque, por favor, novamente, me perdoem. Aí, eu estou passando a borracha em tudo, tirando o lápis, né, que ficou no fundo. E aí, eu fui escolher as minhas cores. Como eu falei para vocês, estava super animada nas cores quentes. Então, eu escolhi vários laranjas. E aí, depois, eu achei que ia ficar laranja um pouco demais. Então, eu peguei ali um tom que é meio areia, não sei. E um pouco de rosa também, para dar uma quebrada nesse laranja. Já estava esquecendo de escrever a gosto ali. E depois, né, eu ia pintar com um lápis de cor. Se eu errar, já era. Peguei o melhor amigo ali, o apontador. Porque íamos pintar bastante. E aí, a parte mais satisfatória do vídeo. Que é a parte de pintar com um lápis de cor. Comecei pelo sol, né, porque ele chama mais atenção. Então, eu escolhi esse laranja para ele. E a partir disso, eu fui definindo mais ou menos onde e quais cores eu ia usar. Por isso que eu foquei ele primeiro no sol. Fiquei com muito medo, como eu escolhi muito laranja, de ficar laranja demais. Então, ali eu passei para o amarelo. Vou ficar em silêncio um pouquinho para vocês apreciarem, relaxarem nessa pintura com lápis de cor. Amém. 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 Gente, sério E esse lápis de cor Ultrasoft da Faber Ele além de lindo, ele é muito gostoso de usar Eu amei que Eu escolhi fazer uma capa de agosto Que usasse bastante lápis de cor Porque é muito satisfatório usar ele Ali como vocês puderam ver Eu já defini quatro cores Que iam se repetir, alternadas Para os raios de sol Então eu escolhi um amarelo Um laranja mais Escuro, mais forte Essa corzinha que eu não sei falar para vocês Que cor que é, um pouco de rosa Mas um pouco de laranja E aí esse rosinha mais clarinho E aí eu fui alternando essas cores Já deixei ali separadinho A ordem, porque outra coisa que eu tenho pânico É de errar a ordem Que eu pinto Sempre que tem algo que eu vou fazendo alternado Eu sempre fico Na noia de errar Então eu já deixei ele separadinho E aí também Para não errar mesmo Sem querer pegar um lápis diferente Eu falei Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Já Resolvi pintar todos Com a cor Era só pular três Então já fui fazendo isso E me conta aqui nos comentários Como que você fez a sua capa de agosto Se você está gostando de como a minha está ficando Novamente, me perdoe a questão do ponto de fuga Tá bom? Mas vocês podem ver que está ficando bem colorida Bem bonita Eu não falei no começo do vídeo Pois estava muito doida Já querendo começar a contar tudo para vocês O processo Mas gente, deixa o seu like Porque é muito importante para mim Também aproveita e se inscreve no canal E compartilha esse vídeo E também não comentei Mas todos os links dos materiais que eu estou usando Eu deixo sempre na descrição Caso você queira tirar alguma dúvida Ali foi um momento muito triste Que o meu chazinho acabou E está muito frio Então foi muito difícil ali para a artista Mas já estamos finalizando a capa de agosto Coloquei ali então aquele tonzinho de areia Na primeira montanhazinha Coloquei mais laranja É uma cor que eu gosto muito Então coloquei mais laranja ali E achei que estava tudo muito laranja E aí finalmente Eu coloquei um rosa maravilhoso Um rosão assim em jogo Que é este que está aparecendo agora na tela Gente, esse rosa é maravilhoso Tão maravilhoso Que eu decidi pintar duas montanhazinhas com ele Eu pintei essa grandona Para dar um destaque Porque como tinha muito laranja e amarelo Falei, deixa eu pintar essa montanha maior Com esse rosa para dar uma quebrada E aí eu pintei aquela menorzinha ali também Que também ficou entre dois laranjas E é isso Agora eu vou para a última montanhazinha Escolhi ali também Esse outro tom Sei lá De laranja Com rosa Meio salmão Eu errei um pouco ali da pressão Mas é uma disfarçadinha ali Dei uma esfumaçada Ficou legal E no final eu queria dar muita atenção para o sol E achei que ele ficou Tadinho Um laranja um pouco apagado E aí então dei uma retocada ali No nosso maravilhoso sol E peguei a nossa caneta posca Perfeita Só para escrever ali Agosto E dar então um destaque Não é mesmo? Para a nossa capa do mês Gente, foi assim que ficou Vou mostrar agora Um pouco mais de pertinho Detalhes para vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Continuem sendo incríveis E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Amém.